Olá, meus amigos aqui, jornalista Homero Roberge. Estou de volta aqui com o meu canal, mais uma vez. E hoje eu vou falar sobre 133 anos da abolição da escravidão. Mas antes, peço a vocês que se inscrevam aí no meu canal, já deixe o seu like, compartilhe, compartilhe com seus amigos, seu grupo de WhatsApp. Inscreva-se, pessoal, dê essa força aí ao canal Homero Roberge. Peça ao seu amigo, mande pra um, pra outro aí. Hoje eu vou falar sobre a escravidão do Brasil, aquilo que tu não aprendeu na escola. Eu sempre falo aqui no meu canal, a história do Brasil que não é ensinada nas escolas. Vejam bem, o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão. O último. E por quê? Essa vergonha, sacrificando os seres humanos em prol da economia, a economia do açúcar, a cana de açúcar não podia parar, os engenhos de açúcar não podiam parar, não tinha como manter a cana de açúcar na fabricação do açúcar sem a mão escrava, não tinha como. Então, o Brasil passou toda essa vergonha aqui no Ocidente, foi o último país a abolir a escravidão. a escravidão. Mas vejam bem, o que vocês não sabem, no dia 13 de maio de 1888, para variar, para variar, o Dom Pedro II, o nosso imperador, estava viajando, ele quase que não parava no Brasil, gostava muito de viajar, delegava tudo para a sua filha, a princesa Isabel, casada com o francês, o conte Teu, ele delegava tudo para a sua filha, a princesa Isabel, e viajava, ia para a Europa, ia para os Estados Unidos, um homem muito culto, mas fugia das suas responsabilidades, ele sabia, ele era contra a escravidão, ele tinha vontade de abolir a escravidão, mas não podia, tinha medo dos senhores de engenho, tinha medo dos plantadores de café, cana de açúcar, enfim. E no dia 13, quando a princesa Isabel aboliu a escravidão, um dos plantadores de cana, chegou e disse para ela, meus pêsames, hoje, acaba o império, hoje, acaba o império, um dos senhores de engenho, falou isso para a princesa Isabel, e aconteceu, um ano depois, a república, tomou o Brasil. Então, pessoal, ela assinou a abolição da escravatura, acabou a escravidão no Brasil, mas aqueles homens escravos, aquelas famílias escravas, o que é que foi feito delas? Tornaram-se livres, aí tiveram seus empregos, as suas vidas, deu continuidade, nada disso. Desde o momento que a escravidão acabou no Brasil, surgiu um outro grande problema, um problema maior ainda para a sociedade, para a estrutura do império, claro, para os homens que eram escravos, foi a melhor coisa que aconteceu para eles, serem livres, naquele momento em diante, eles eram livres, eles não tinham que dar satisfação a ninguém, eles não eram castigados, eles poderiam ir e vir, mas a princesa Isabel, naquele momento que ela assinou, baixou o decreto, acabando com a escravidão, ela obrigou aos senhores de engenho, indenizares, os escravos, agora libertos, aqueles homens que eram escravos, agora libertos, e nem o império deu garantia a eles, eles foram jogados, saíram da escravidão e foram jogados à margem da sociedade, isso mesmo, eles foram libertos e foram para as cidades, para o Rio de Janeiro, capital do império, para Porto Alegre, para Recife, Minas Gerais, São Paulo, saíram da sua escravidão e foram em direção à liberdade, mas uma liberdade sem eira e nem beira, porque eles ficaram desempregados, eles não queriam, eles mesmo não queriam mais ficar nas fazendas que eram obrigados a trabalhar, onde eram muitas vezes castigados, ali eles não queriam ficar, e os senhores de engenho também não queriam pagar, dar salário àquele que era propriedade sua, que ele foi e comprou, ele não queria dar o salário, então, os homens libertos, os ex-escravos, ficaram à margem da sociedade, sem luz, esparrapados, sem dinheiro para comprar comida, sem ter o que fazer, sem ter onde morar, muitos deles, alguns que gostavam dos seus escravos, continuaram, mas e outros, a maioria não, então, eles foram para as ruas do Rio de Janeiro, e ali subiram o morro, foi ali que começou a dar início, as favelas, as grandes favelas tiveram início com a libertação dos escravos, no morro, no Rio de Janeiro, eles começavam a construir as suas casas de papelão, de madeira que encontrava por aí, começaram a fazer serviços informais, como, naquela época, não tinha rede de esgoto, as pessoas faziam as suas necessidades, em um determinado lugar, era colocado num barril, e os homens libertos, eles escravos pegavam aqueles barris nas costas, e jogavam longe, jogavam no rio, jogavam no terreno dos baldios, foi aí, inclusive foram apelidades de homens, homens panteras, porque escorria aquele caldo de xixi com cocô, queimava toda a pele, eles faziam esses serviços sujos, imundos, eles traziam água dos rios e vendiam nas casas, as mulheres libertas começaram a ser lavadeiras, ou vendiam cocadas, vendiam algum tipo de artesanato que elas faziam, aí começou um grande problema social para o império, onde os libertos, onde os homens libertos, esses escravos ficaram ali, muitos, a sociedade tinha vergonha, porque eles eram mal vestidos, alguns seminus, isso ninguém ensinou na escola para vocês, que a escravidão acabou, e começou um grande problema social, foram julgados, a deriva, a Deus dará, os homens libertos do nosso Brasil, em 1888, ela teve uma grandeza, assinou, a libertação dos escravos, mas ninguém se preocupou, de como aquele escravo, aquele ex-escravo, iria viver dali para frente, o império não se preocupou, os senhores de engenhos não se preocuparam, formou-se as favelas, eles foram sobrevivendo, como puderam, e venceram, está aí hoje, Brasil, uma grande nação, onde todos, são iguais, perante Deus, e perante a lei, todos temos o direito de ir, enfim, foi nessa época também, que começou, a grande imigração, os europeus, vindo para o Brasil, os italianos, os alemães, para suprir a mão escrava, só que eles vinham, para trabalhar também, eles tinham os seus salários, salários pequenos, mas tinham, alguns ganhavam terras, para poder vir para cá, para plantar, para dar continuidade, ao movimento, da cana de açúcar, e da plantação de café, está aí, você ficou sabendo aqui, no canal Homero Gouberg, que em 13 de maio de 1888, foi assinado a lei áurea, libertação dos escravos, mas que eles foram jogados, a Deus dará, sem ele nem beira, com uma mão na frente, outra atrás, para eles, claro, eles ficaram libertos, ficaram livres, ficaram felizes da vida, mas enfrentaram grandes problemas, mas tenho certeza, que muitos e muitos deles, ficaram muito, mas muito felizes, de ser um homem livre, enfrentar o seu dia a dia, com os problemas que vieram, e conseguiram vencer, se gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, inscreva-se aí no canal, Homero Roberto, pessoal, inscreva-se, dê essa força, compartilhe aí com seus amigos, um abraço, e eu com certeza, estaria aqui no próximo vídeo, com mais, uma história, história do Brasil, um caos, uma reportagem, dentro do canal, Homero Roberto, um abraço, e até lá pessoal, tchau, um abraço,